O sonho de boa parte das pessoas quando decide levar um cãozinho para casa é que esse cãozinho seja educado. As pessoas até sabem o que elas querem, só que elas se esquecem de um pequeno detalhe, que para que isso aconteça é necessário fazer algumas coisas e que esse cão não vai ficar educado se ninguém ensinar ele o que fazer. Exatamente, esse tipo de expectativa acaba gerando muita frustração nas pessoas, porque elas acabam tendo a esperança de que o cão vai agir de uma determinada forma e acaba sendo completamente diferente do que elas imaginaram. E elas vão ficando frustradas por elas não conseguirem realizar esse sonho. E os cães também, porque não conseguem entender exatamente o que se espera deles. Exatamente. Então nesse vídeo nós vamos mostrar para você 5 atitudes que você pode fazer para mudar essa situação e ter um cachorrinho educado. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e clicar no sino de notificações para você ser avisado quando a gente tem uma nova postagem. E agora vamos às 5 dicas para você ter um cão educado. A primeira dica é que você precisa entender quais as necessidades do seu cão. Então, por exemplo, você precisa saber se ele tem algum problema comportamental. Se esse for o caso, ele precisa de um manejo especial, ele precisa de algo para poder ter mais bem-estar e assim se comportar melhor. Você também precisa entender quanto tempo o seu cão é capaz de ficar bem sozinho em casa. Porque tem cães que não ficam bem sozinhos. Então se você deixa 8, 10, 12 horas o seu cão sozinho em casa, isso pode gerar um nível de estresse, de frustração, muitas vezes por não ter nada para fazer. E isso vai, obviamente, fazer com que ele tenha alguns comportamentos que não são desejados. E outra coisa que você precisa observar é quais os estímulos que esse seu cão precisa. Então não dá para deixar um cão sem ter estímulo mental, por exemplo, sem ter atividade física e esperar que ele vá se comportar bem. Inclusive há casos que a gente atende onde é primordial que se mude a rotina do cão porque se ele está realmente ansioso ou sofrendo, como você mesmo colocou, ele é incapaz de aprender, incapaz de mudar. Então essa é uma das coisas mais importantes para o comportamento do seu cão, na verdade. É ele estar bem. É o bem-estar dele que vai proporcionar um bom comportamento, em primeiro lugar. Outra coisa muito importante é adequar a quantidade e qualidade de estímulos mentais e físicos para cada indivíduo, né, Vere? Os cães são todos muito diferentes, irmãos de uma mesoneada vão ser muito diferentes e a gente precisa entender cada indivíduo para conseguir adequar. Então tem cães que vão precisar de mais exercício físico, tem cães que não é tão recomendado muito exercício físico porque você quer realmente trabalhar para que ele seja mais calmo, mais centrado, né. Então é bem importante a gente entender o que cada um deles precisa. A gente, por exemplo, que tem vários cães, né, cada cachorro nosso, ele tem uma rotina um pouco diferente de exercícios, de treinamento. A terceira dica é muito importante, que é ter clareza daquilo que você espera do seu cão. Porque, assim, muitas vezes as famílias vêm para a gente, né, Tomás, na ponta da língua, com tudo aquilo que elas não querem que o cachorro faça. Só que eu fico imaginando, porque o fato da gente saber o que a gente não quer não necessariamente vai nos levar para onde a gente quer. Imagina só se cada vez que você colocasse lá o GPS ou entrasse no Uber, você ficasse dizendo para ele todos os lugares onde você não quer ir. Isso não vai garantir que você vai chegar no seu destino e muito menos que vai fazer isso da forma mais eficaz e rápida possível. Então o que é eficaz quando a gente fala de educar um cão é saber exatamente aquilo que a gente espera do nosso cão. Então, se eu não quero que ele pule, eu não vou pensar assim, ah, não, eu não quero que o meu cachorro pule. Eu vou pensar, eu quero que ele sente para me cumprimentar. Porque aí eu tenho claro exatamente o que eu preciso ensinar para ele para conseguir o meu objetivo. Exatamente. Eu tô... E uma vez que você sabe o que você quer do seu cão, você precisa traçar estratégias e se planejar para conseguir esses comportamentos, né? O comportamento, o bom comportamento do cão, na verdade, vem da gente se antecipar àquelas necessidades, aquilo que o cão já vai fazer de uma forma natural, para que assim a gente possa conduzir e canalizar esses comportamentos para acontecerem do jeito que a gente espera. Bom, então uma vez que a gente já sabe o que o nosso cão precisa, né? Então ele tem estímulo físico e mental também adequado, então ele tem bem-estar, não tá livre de algum problema comportamental e situações que possam estar gerando desconforto a ele e, consequentemente, esses comportamentos indesejados. A gente já sabe o que a gente quer, né? E já se planejou para isso, que é muito importante. Isso vai fazer com que esse comportamento aconteça com mais frequência. Então agora, a quinta dica é reforçar os comportamentos que a gente quer. Só que para isso, a gente precisa saber do que o nosso cachorro gosta, né? Porque os cães, eles não gostam todos da mesma coisa. E o valor dos reforços, ele vai variar de acordo com a vontade de cada cão, aquilo que é bom para eles, em cada situação. Então, por exemplo, na rua, o seu cão pode querer cheirar uma grama, né? Ele pode gostar de interagir com alguma pessoa ou com algum outro cachorro, ele pode gostar de um tipo determinado de petisco. O que vai ditar o que é reforçador ou não é o cachorro, é cada indivíduo dependendo de cada situação. Então aí, a gente reforça os comportamentos que a gente quer e com isso a frequência desses comportamentos vai aumentar e a gente vai criar um padrão aí que é legal de conduta para os nossos cães. Bom, pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado vocês a terem um melhor relacionamento com o cão de vocês. Lembre que é sempre importante tentar ajudar o nosso cão a ser feliz, encontrando dentro das necessidades dele e procurando o bem-estar dele, a melhor fórmula, né? Para você conseguir educar. Não se esqueça também que é muito importante você reforçar todos esses comportamentos que você deseja para que o cão passe cada vez a oferecer mais esses comportamentos que você tenha aquele cão que você sempre sonhou. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí para a gente que isso é reforço positivo para nós, né? E ajuda a compartilhar com seus amigos para que mais gente tenha essa informação e a gente possa ter aí vários cãezinhos educados. Lembra também de seguir nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos exclusivos e também bastante ricos para auxiliar você nessa jornada com o seu cachorrinho. Até o próximo vídeo!